Eu tava pensando no flow, mas nenhum deles casaram na base Preto e dinheiro é problema, compra um sorriso, mantém a vaidade Relógio no pulso, gripe suíça, seis mil real no meu boot A beat do lado, estoura o champanhe, comemora, torcendo por buzos Perfume francês, roupa da Prado, bora no espelho, me vejo cansado Tanto ouro que tenho levado, peço o pescoço e o braço E tamo tipo Colombo, usufruindo da boa Quem me protege não dorme, total respeito a coroa Se ser cego é foda, mano, foda mesmo é ser rei E não é fácil trilhar, no caminho que sempre andei Ouro maciço no dente, trinta mil, é o preço da foto Horário marcado na agenda, beijo gato, te amo até logo É verdade esse bilhete, coração tá de colete Nos olhos brilha verde, verde brilha minha mente Preto no topo é problema, preto e dinheiro é problema Preto e carreira é problema, preto e revista é problema Preto no topo é problema, preto e dinheiro é problema Preto e carreira é problema, preto e algema é problema Minha mente é um universo labirinto ambicioso Grana, 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 ouro, pina, caixa, estouro, velhas, ilhas, maldivas, suborno E nunca foi pecado sonhar, toca no peito, representa o sítio, moleque da quebrada tá ligado Tá sentindo bem demais, nunca vai virar, jeito da voz Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Rolê de Camaro, estilo mais caro, só coloca o nóis quem for verdadeiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Prata no pescoço, fruto do esforço, o jogo virou, não é guerreiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Sua inveja é a lebre, ela ficou pra trás, nós é tartaruga e chegamos primeiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Charuto cubano, prêmio do ano, vira notícia no mundo inteiro Fazendo igual Moisés a ver o mar, libertando as contas Ambicioso tipo faraó, pode ir lá, só não faz de conta Enquanto os pivete que joga descalço sonhando ser criminoso Não é pagando de culpa, aos ex-carinhos, lei do retorno E volta em dobro ouro, pulseira e gargantilha E volta em dobro ouro, pulseira pra minha mina Só viajando, viajando sem sair do lugar Enquanto você quer ser estrela, eu quero pisar na lua só pra sentir o universo São meus pés, não temos nada moleque, nós sonhamos em ter tudo Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Rolê de Camaro, o estilo mais caro, só cola com nós quem for verdadeiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Prata no pescoço, fruto do esforço, o jogo virou, não é guerreiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Sua inveja é a lembra, ela ficou pra trás, nós é tartaruga e chegamos primeiro Nós tem que brindar com os parceiros, nós tem que brindar com os parceiros Charuto Cubano, prêmio do ano, vira notícia no mundo inteiro